Boa tarde, meu nome é Ciro, eu sou delegado aqui da cidade de Araçuaí e ontem, por volta das 18 horas, um empresário chegou na delegacia apavorado, nos relatando que tinha indivíduos em sua casa armados. Nos relatou que ao chegar em casa, viu indivíduos encapuzados com uma arma na cabeça de sua mulher. Imediatamente ele foi para a delegacia fazendo relato e nós deslocamos com a nossa equipe, e entramos na casa, fizemos incursão e não achamos ninguém. De imediato já acionamos o comando da Polícia Militar para fazer o circo e ir atrás desses suspeitos. É isso aí, doutor. Temos com a Ana Goldeney, comandante do 70 BPM, setor de batalhão aqui em Açaí. E depois das informações trazidas pela Coimão Polícia Civil, nós de imediato acionamos o nosso aparato que já estava nas ruas, iniciamos as buscas, acionamos todas as nossas cidades e com vizinhas, não só da área do 70 BPM, mas também da área da 23ª Companhia, Capelinha, da área do 19 BPM, que fica lá em Teoflotone, mais ainda a área de Itaubeiras. Enfim, nós fizemos um cerco completo no entorno da cidade de Açaí para que nós contivéssemos eventual fuga desses marginais. E ao final, depois de muito trabalho, que perdurou toda a noite, tendo começado por volta das 18 horas, como disse o doutor Circo, a nossa ocorrência ainda está em andamento, mas por volta de 3h30 da madrugada, o mais importante aconteceu, que foi a libertação da vítima, da senhora, que tinha sido sequestrada e mantida em cárcere privado. Então, o cerco está mantido, nós continuamos na busca dos marginais que perpetraram esse crime aí, e graças a Deus nós tivemos êxodo. Esse é o mais importante, a vítima está abierta, a família está com a família, está sendo tranquilo, e assim nós continuamos as buscas agora com mais tranquilidade. O doutor Circo conseguiu, através da equipe dele, já identificar pelo menos um dos suspeitos, para que a gente possa agora continuar os trabalhos de investigação. Isso. Importante frisar também que o trabalho da polícia militar foi essencial no circo, porque no local que foi encontrado, minha comandante dava acesso a vários municípios. Se não tivesse ocorrido aquela abordagem naquele momento, possivelmente nós não teríamos obtido êxito na captura da vítima, né? Graças a Deus são insalto. E o nosso trabalho de polícia e judiciária continuam, e vamos aí continuar perseguindo isso daí, para a gente colocar esses suspeitos aí à disposição da justiça. E o nosso trabalho de polícia e judiciária continuam,